Márcio agora só pensa em ir para casa. Foram 17 dias desde o transplante do fígado até receber alta médica. Eu tenho vida normal, segui em frente, porque tem mulher e filho para cuidar também, então tem que seguir em frente. Ele foi o segundo paciente a receber um transplante de fígado no HGG desde que o hospital lançou o programa. No começo do ano, ele entrou na fila de espera por um fígado depois de ser diagnosticado com cirrose causada por hepatite C. Felizmente, não demorou muito até receber a notícia de um doador compatível. Eu assustei, falei, mas doutor, é verdade? Ele falou, então estou lá daqui a pouquinho. Só cheguei em casa, deixei a mulher, tomei um banho, chamei meu filho e me trouxe para cá. Cheguei aqui, desesperado, doidinho para fazer essa operação logo. Os médicos comemoram o sucesso da cirurgia e a recuperação de Márcio. Os primeiros dias e semanas existem naturalmente cuidado em função da cicatriz da ferida operatória. Então, há que se ter cuidado com a higiene local. Ele já não tem mais nenhum dreno, nenhum cateter. E o principal são os remédios imunossupressores. O fígado veio de um doador que morreu em Goiás. E a decisão da família em doar os órgãos salvou várias vidas. A doação de órgãos hoje ainda é muito escassa. E nós, diante dos pacientes que têm recebido tantos órgãos, que têm ganhado uma vida nova, a gente tem justamente orientado a população quanto a isso. A importância da doação de órgãos. O programa de transplante de fígado do HGG começou em julho deste ano. As cirurgias são feitas graças a um equipamento de última geração capaz de estabilizar o paciente, enquanto o órgão com problema é retirado e o novo é transplantado. O equipamento é o único no estado de Goiás, o que torna o HGG uma referência no transplante de fígado. O governo investiu 200 mil reais no monitor que oferece mais segurança ao paciente durante a cirurgia e permite aos médicos acompanhar a medição de batimentos e a coagulação do sangue, reduzindo os riscos de uma hemorragia e até diminuindo o tempo da operação. O hospital fez um investimento muito grande em relação a isso. Nós estamos aptos a fazer o transplante de fígado com a maior tranquilidade e o maior êxito possível. Emocionado, Márcio diz que recebeu uma segunda chance de viver ao lado da família. Agora é outra vida, é outra chance que eu ganhei. Eu segui em frente.